Fala gurizada, aqui é o 3578, sejam todos bem vindos no meu canal, hoje aqui gurizada, estou trazendo a gameplay de Zombies aí, da última DLC do Black Ops 2, Apocalipse, e não estou sozinho, estou com uma menina aqui, com uma garota, se apresenta aí? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kagu, que é o BR, e vamos ver se a gente para de ser noob aqui, sim, vamos ver se a gente consegue chegar até o round 5 pelo menos, pegou uma par? Pega aqui a par, eu peguei em uma, você pega aqui a outra, opa, 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 vamos... Pessoal, dá desconto aí, que a gente é noob, sim, sim, eu sou noob, né, tu é, tu que é profissional ainda, eu nada, ih, já vem uns monstros aí, ó, toma cuidado só, ih, já me, já me, já me vermelhou a tela aí, já, já deu uma vermelhada na tela, não sei o que aconteceu, deu uma piscada na tela de vermelho aqui, pronto, ó, boa, 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 like a boss, hein, like a boss, mano, vou pegar o sangue de zumbi aqui agora, que eu tô pegando, fechando essas janelas aí, isso não adianta em nada, vamos, vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, já tô lá e fora já, já, mas é muito ligeira, vou pegar essa arma aqui, ó, eu peguei a pá, pra que serve a pá agora? Pra você cavar, cavar tesouros? Escondidos? É, às vezes por vem coisas boas, também como vem coisas ruins, como granada, mano, não é esse que vai ser um Minecraft aí, né, não, é? Graças a Deus, não, Minecraft não, pelo amor de Deus, menos Minecraft. E eu tô sem bala, e agora? Vai tomar uma pesada aí, não. Abra minha porta pra gente ir embora. Eu tô sem balas, tô sem balas. Ih, agora, agora, agora vai dar problema na comba, hein, tô sem bala, e tô com 370 pontos. Vamos ligar aqui, ó, só desvia, tá? Se você vai tirar neles, não, fica só aqui do lado, ó, que vai mais rápido. Ih, tá vindo um monte, tá vindo um monte. Pronto, já era. Uh, ganhei ponto, hein, ganhei ponto, hein. É, a gente ganha, ó, tinha. E tem um negócio aqui, ó, tem cá, cava aí, ó, olha, você ganhou do bom, ponto. Mas vale pra todo mundo, sabe pra mim? Pra todo mundo. Boa, boa, like a bola, hein. Roubar kill, roubar kill. É, roubando meus kills. Roubar kill que a situação aqui tá crítica, né? Pronto, comprei uma arma, agora deixa eu comprar essa arma aí. Atrás, atrai. Matei. Aí, ó, vai lá comprar arma. Agora eu posso comprar agora. O empréstimo foi aprovado aqui no banco aí. Um forte abraço com minha gerente, Tânia, do Banco Secred, aí. Roubou meus kills pra comprar uma arma. Ainda pegou uma arma boa. Sim, sim, a arma. Pelo menos na hora que o tu gordo vim correndo atrás da gente, você tem uma arma aí, você é de bala. Mas como assim? Tem um gordo aqui ainda? Porra. Rapaz. Ele ainda te puxa. Joga fogo, ele te puxa. Ele é apaixonado. Toma. Pedro esmagas. Cabo. 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 Acabei com tudo. Eu compro outra arma aqui. Então como se é... Ih, tem robô aí. Caralho, tem aqui, ó. Ah não, tem um rifle. Caralho, eu saí. Tem uma sniper, tem uma sniper. Não quero não. Rapaz. Jogar de sniper não vai dar muito certo. O que é isso? Sniper não é uma boa opção aqui. Bora lá por aqui, ó. Não dá pra gente ir por aqui não. Decareca aí, ó. As armas aí que eu peguei um máximo. Pode pegar. Vamo lá que agora tá de sangue de zumbi. Vamo lá que agora tá de sangue de zumbi. Vamo lá que agora tá de sangue de zumbi. Entrou um cara aí, acho que deve ser sua amiga. Tô na grosseria, Guzada. Aqui é grosseria, hein. Ó aí, já estamos no level 4, ó. A missão é até o level 5, Guzada. Ah, morre. Não basta bala não. Ae, caralho. Meu Deus do céu, que nube. Pra você estar aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó, eu tô abrindo aqui uma porta. Fernanda, abri a porta de baixo. Abre a porta de cima lá, por favor. Onde é que tá? Onde é que tá? Não, volta, volta, volta também, não. Pra baixo? Aqui, ó. É. Pode me ouvir, por favor. Vocês têm que me ajudar. Aqui, ó. Vocês têm que me ajudar. Estão presos aqui. Vambri, vambri, vambri. 1.600 doletas. Aqui em cima. Seu nome é Samanta. Nós ouviremos... Guzada, o canal da Dakar vai estar na descrição aí. Visite o canal dela. Abre essa. Pra ajudar, pra ajudar. É, galera. Dá uma olhadinha lá no meu canal. Vamos se ajudar aí, Guzada. Vamos se ajudar. Conheça lá. Visite os vídeos dela lá. Comentem lá. Fala que viram no 3578. Olha o que eu caí. Um zumbi. Meu Deus do céu. Vi o cara pulando. Eu não achei nenhum no BC pra cavar. Ah, não. Já cavei em um lá. Foi. Você ganhou dinheiro. Tá vendo? Você não ganha da melhor parte. Porque você ganhou a melhor coisa. Você iria... Dá pra pegar? Que deve ser pegar só de pegar. Ah, eu caí. Eu fiquei preso. Peraí, peraí que eu vou te salvar. Vou te salvar. Alguém vem aqui na 4. Pelo amor de Deus. Vem aqui. Volta aqui pra 4. Não sai não. Senão vai desligar. Peraí, peraí, peraí. Ih, Guzada. Tomei um hit, hein. Ih, afundou, afundou. Ih, vai afundar a balsa, hein. Vai afundar a balsa, hein. Vai afundar a balsa. Protege. Protege-me. 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 Eu sou muito salvador. Estou viva. Sou muito salvador. Salvei toda a gorizada. O que é isso aqui? 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 Mais uma caixa? O que é isso aqui? Sou muito salvador, Guzé. Salvei a pátria. Podia ser o fim da game play. Verdade, hein. Vamos, 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 vamos. O que é que eu estou com essa pistola aqui também? Louco pra moreia aqui. Eu tenho que voltar lá e comprar arma. Não tem outro lugar onde vende aí, mas barato. Ali é onde você estava. Aqui é onde você estava. A arma aqui, ó. Mas eu não tenho dinheiro. A arma acho que é 1.200. E aqui não dá pra comprar nada? 1.300. Então eu vou voltar lá pra caixa lá. É que eu gasto tudo, eu falei, ó. O dinheiro é... Dinheiro é feito pra gastar. É verdade. Não pode se economizar. Tem que gastar. Mercado de game precisa sobreviver. Morte instantânea. Ih, tá vindo um pé aqui. Olha, ó. Cuidado, nós vamos morrer. Ai, corre, Fernando. Sai daí, Fernando. Sai daí, Fernando. Pra cá, Fernando. Quando tá a luzinha vermelha, ó. Ele vai pisar lá onde tá a luzinha vermelha. Tem isso ainda? É. Não dá pra desligar esse boneco aí? Não. Dá pra você entrar dentro dele. Ele tem que ter o pé certo. Ele vai pisar. Vamos andar de tanque? Tem tanque aí? Tem. Bora lá andar. Já abri a porta. Vem aqui. Peraí que eu tô perdido na parada aí. O que que significa, irmão? Ai, meu Deus do céu. Socorro. De mim. Ai, meu Deus. Cadê você? Ai, Jesus. Cadê você? Cadê você? Que não... Vixe, Maria. Vixe, maninha. Onde é que... Eu tô aqui atrás no mapa ainda. Ah, aqui. Achei. Achei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó lá o gordo, ó. Vixe. Guarda aí, Fernando. Ele vai te puxar. Não tá correndo. O boneco tá trancando tudo. Atira na cabeça dele. Ih, vai afundar o barco, hein. Ele foi atrás de você. Tem um zumbi atrás de ti, ó. Eu tô sem bala. Meu, essa Light Machine Gun aqui é a melhor arma dos homens. Tem como fazer pega-punch, essas coisas, tudo aí, ó? Tem. A pega-punch tá no cima. Cadê o grandão? Morreu? Morreu, morreu. Ah, mataram, ó. Tem que pegar essa pecinha que eles deixam. Eu peguei essa pecinha, hein. Ó, gente. Vocês sabem qual... Ai, gente. Nós vamos tomar pesada. Corre. Vixe. Cuidado aí, cuidado aí. Ih, o colorado vai levar pesado, não. Ih, tu também tá na grosseria, Didô? Aqui é o... Correira aqui, ó. Fernando, você deveria abrir a porta pra nós, né? Olha aqui a porta. Tô perdido, não conheço. Aqui, ó. Que isso? Morreu lá, que danada. Cruze, hein. Creio bem em cima de mim, seu zumbi. Ih, um baçou. Ó, passamos do round 6, hein. Pô, sai daí, sai daí. O cara vai pisar aí. Ah, mudou os dois. Ficou tudo preto aqui? É que ele esmagou vocês. Vixe. Caraca. Ih, agora eu tô sem arma? Sem nada? Agora... Ih, tem uma arma aqui, ó. Estão sem munição. Porque eu cavei. Estamos sem munição. Você tem a pistolinha? Você tem a pistolinha ainda? Aquela que vem no começo? Tenho. Pega aí, ó. Que você ia ganhar munição. Eu não sabia. Meu Deus do céu, que isso? Que isso? Quem foi que ligou de novo? Não sei. Colourado, ligou. Eles estão tentando desligar o gerador. Não deixa não. Quem pegou esse máximo de munição salvou? Acho que até eu peguei, olha. Beleza. Ele deve ver esse... Ih, cara. Ih, embaçou, hein? É contigo, hein? É contigo agora, cara. Ai, meu Deus. Deixa logo ficar mais noob, cara. Ixi, Maria. Vai embaçar, hein? Não precisa não. É, só para morrer, nós morre. Se colar no troll aí, ó. Ih, tá vindo um trajuntinho aí. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai, Fernando. Caraca, tu tem... Mas já chegamos já no round 10 já, ó. Ixi. Aí não vamos conseguir passar ainda. Meu Deus, ó. Olha que quantidade de zumbi, ó. Opa, metendo grosseria. Ixi, Fernando, agora só errou. Metendo grosseria agora aqui, hein? Tô matando, hein? Aí, ó. Ó, já compraram aqui na parede, rapidez. O problema é que eu tô sem joggers. Aí, só fode com toda a game play. Foi? Eu só tô sem jogging out, sem nada de perk, nada. Compra... Compra a arma lá na parede. Vai lá, compra lá. Onde é que tá? Tá lá atrás, né? É. Vou ter que ficar perto de tu aí. Ih, ó. Já tomei um tapa já, hein? O boneco não tá correndo. O que tá acontecendo que o boneco não corre aqui? Ah, morremos. Acabou o jogo. Vixe. Como aconteceu? Vou ter logo que fiz a ver antes. Hahahaha. Então, gurizada, o vídeo de hoje fica por aqui aí. Hã... Faça as suas despedidas aí. Manda o pessoal visitar teu canal aí. Divulguem. Pra cá. E até a próxima série aí. Vamos ver se dá. Se no próximo a gente... Chega mais, né, gurizada? Hehehe. É. Se gostarem aí, se inscrevam. E dê like. Isso tá aí. Visite o canal da Kaique. É um canal like a boss. Valeu. Falou aí, galera. Tchau.